Entrando aqui no assunto da... Coloca aí, produção, a foto do Marcos Elvas. O Marcos Elvas foi confirmado hoje secretário de administração da gestão do Silvio Mendes. É um político já experiente, foi prefeito de Bom Jesus três vezes. Perdeu a eleição. Perdeu a eleição esse ano lá e perdeu a eleição. Já foi, lembro, da equipe de Silvio Mendes lá no primeiro mandato. Ele foi superintendente da SDU Sul, no primeiro governo de Silvio Mendes. E atualmente é o presidente estadual do União Brasil, o partido do prefeito eleito. Então, é um nome que já era esperado que fosse compor a equipe de Silvio. Ele é muito ligado a Silvio Mendes. O Marcos Elvas é um tucano histórico, embora esteja no União Brasil, é do PSDB, daquela origem do PSDB. Então, nenhuma surpresa na escolha dele. Talvez, para alguns, a surpresa na pasta. Mas, que ele iria fazer parte da gestão, isso aí já estava praticamente certo o que faria. O Marcos Elvas faz parte daquele núcleo duro do Silvio, o Marcos Antônio Ayres, o Marcos Elvas, o próprio Charles Silveira. Esse pessoal que ali, até na campanha, você via que estava mais perto, ali no corpo a corpo com o Silvio Mendes. O que é o mais importante desses aí? O Marcos Antônio Ayres, o pessoal, tem gente até chamando ele de primeiro-ministro. O Marcos Antônio Ayres, o primeiro-ministro da administração, o Silvio Mendes. Ele é contado para assumir uma nova secretaria, dizem que é a Secretaria de Obras. O que tiver de uma importância lá, pode ter certeza que a gente vai ser. Olha, o Marcos Elvas é interessante. O Marcos Elvas, ou Marcos Elvas não, o Marcos Antônio Ayres, ele é originário de uma indicação quando houve aquela, que o Firmino foi prefeito e o outro Marcos, o filho do Alberto Silva. Marcos Silva. Marcos Silva, que tinha o carioso apelido de mamão, que era uma figura ótima, um bom papo, agradabilíssimo, infelizmente não está mais conosco, certo? Foi indicação do MDB, o Marcos Antônio Ayres foi para lá, mas chegou lá, ficou numa disciplina tão grande com a turma do Firmino, ficou tão fiel que na outra campanha ele já estava cuidando administrativamente da campanha do Firmino e já tinha, não largado as amizades, mas já estava claro que tinha passado a ser tucano. Houve a assimilação. Total, total, aplicadíssimo. Aplicadíssimo. É, e se mantém até hoje, porque tem alguns outros nomes que, o Oste Bonfim, por exemplo, a origem do Oste Bonfim é mais no campo da esquerda, lá na universidade. Esse é o universitário. Aí ele foi para a gestão tucana, inclusive levado pelo Silvio, secretário de educação da gestão do Silvio, do Silvio ele se tornou mais próximo ainda do Firmino, mas ele retornou às origens agora. Ana Maria era feminista, feminista doente, o Oste Bonfim, Ana Maria, era tido como um dos gênios do feminismo. Agora é Rafaelista doente. Agora é Rafaelista doente. É. Agora é Rafaelista doente.